Você é um cara mais moderado, né? Apesar de... Apesar do pessoal te falar que você é radical, não é? Tem esse papo, não tem? Muito. Principalmente gente de esquerda, acho que eu sou um Mussolini em pessoa. Todo mundo que não concorda com a esquerda, naturalmente é fascista e radical. Já é um fascista, já é um cara que quer exterminar minorias, né? Que não gosta de imigrantes, gosta de... Qual minoria que você quer exterminar? Não gosta de... Eu? De minoria que eu quero exterminar? Ah, nenhuma. Eu sou um cara super tolerante. Você não quer exterminar uma minoria. Não quero exterminar ninguém. Quero que, inclusive, que todo mundo fale. Pra mim, quanto mais... Eu sou adepto da tese de que quanto mais socialista fala, mais liberal tem no mundo. Porque aí ele se enrola, é isso? Exatamente. E o que eu percebo é que os liberais, eles querem mais discutir e debater do que os progressistas. Sim, sim, sim. Os progressistas gostam de... Posso estar errado, mas até me corrijam aí. Mas eu vejo só os progressistas discutindo entre si. Exato. Eles não querem um embate. Exato, exatamente. É o que eu vejo também. Eu acho que durante muito tempo eles ficaram confortáveis, no período pós-ditadura, na redemocratização, que ser de direita era defender ditadura. Então, todo mundo é de esquerda. Se todo mundo é de esquerda, vamos debater aqui dentro do nosso fórum. Quem é de direita não é que discorda de mim. Quem é de direita é um cara que tem um defeito moral. É um demônio. É um cara que defende ditadura. Então, ficou pra fora. E durante muito tempo eles ficaram sem esse enfrentamento. E aí, acho que eles ficaram meio fechados nesse clube. E aí, outro dia eu tava vendo um vídeo lá, que tava tendo um quebra-pau entre o Ciro, a Maria do Rosário e o Marcelo Freixo. Que era uma discussão sobre PT, sobre Lula, não sei o quê. Aí o Ciro falando pra Maria do Rosário, eu sei bem como é que o PT funciona, né? Vocês prometeram o voto pro Freixo pra presidência da Câmara, não entregaram nada, deram tudo pro Rodrigo Maia. Aí a Maria do Rosário, o que que é isso? Não é assim que funciona, não sei o quê. E o Freixo, calma gente, calma. Então, acho que eles se acostumaram a essa discordância dentro do campo da esquerda. Que tem, né? Às vezes a gente fala, ah, pô, conversa entre, sei lá, o Freixo e o Ciro é conversa de comadre. Não, os caras tem realmente, de fato, uma visão de mundo ali que diverge dentro do campo da esquerda. Agora, realmente a direita é como uma analogia que eu costumo fazer. Acho que a esquerda que ficou muito tempo sem ser confrontada, ficou como um rei gordo dentro de um castelo, que já conquistou muitas terras. E há muito tempo o exército dele não luta uma guerra, não luta uma batalha. Aí veio a direita toda fodida, que o cara de direita era, sei lá, o único cara da sala que tinha coragem de falar que era de direita. Então, pra ele ser de direita, ele precisava saber defender a sua posição. Diferente do cara de esquerda, que como a posição dele é consenso, você não precisa justificar, porque todo mundo já acredita nisso. Então, o cara já subiu numa muralha do castelo como um bárbaro, assim, sedento por sangue, e foi, ah, pá, e o rei tava lá gordo e preguiçoso. Não, ele precisava saber da posição dele, estudar, e também estudar o inimigo, né? Sim, exatamente, claro. Pra saber como rebater. O que eu vejo dessa nova direita, ou do liberalismo e tal, são pessoas que não só estudaram o que eles acreditam, mas também estudaram tudo da esquerda. Então, eu vejo de debate, às vezes, os caras com números e com dados mais fortes do que os progressistas, né? Sim, sim, não, porque é importantíssimo. Agora, infelizmente, eu vejo esse movimento que aconteceu no pós-ditadura da esquerda ficar meio confortável na posição, acontecendo com a direita. É, exatamente. Já vê muita gente já de direita que, ah, não, sou de direita porque tá certo, já viu o que a esquerda fez com o país? Mas tá, mas e o fundamento? E que mais? E que autor de esquerda você leu? Porque, às vezes, ainda tem muita gente na direita que tem esse preconceito de, ah, ah lá, leu um capítulo do Capital. É tipo, mas e daí? E daí? Ah lá, tem um livro do, sei lá, do Herbert Marcuse na estante. Cara, tem que ler tudo, cara. Exatamente. Eu leio tudo, você não lê tudo? É claro. Cai na mão? Você precisa, e quanto mais você entende, ainda mais no mundo de hoje, que todo mundo quer ter opinião, né, sobre todos os acontecimentos, tipo, você vê, Twitter é uma fábrica de doutor em direito constitucional, em doutor em epidemiologia, né, todo mundo quer ter opinião sobre tudo. Todo mundo é comediante profissional. Exatamente, sem se aprofundar no tema. Então, quanto mais você se aprofunda naquela ideologia que você quer rebater, mais a chance de você entender mais essa ideologia do que o próprio cara que tá defendendo ela, porque a maior parte das pessoas só vai até a superfície. É uma coisa, Schopenhauer diz, aqui é uma leitura que eu recomendo. Cara, esse programa tá muito inteligente, velho. Pois, isso, eu já ia comentar isso, o nome assusta, mas ele não é complicado de ler, às vezes quando fala, ah, lê Schopenhauer, caralho, o cara foda, o cara lê Schopenhauer. Mas é tranquilo de ler? Eu nunca li. Pô, tranquilo. O Schopenhauer é aquele seu amigo que você dá risada porque ele só fala palavrão, ele tá sempre amargurado da vida. Ele fala, puta que pariu esse trânsito de merda que vai tomar no... É o Alê. Não aguenta. E que você dá risada de tanto palavrão que ele fala, sabe? Tô ligado. É o Schopenhauer, ele é esse cara, que ele é um cara amargurado da vida, ressentido por quê? Porque ele era um cara muito inteligente, mas que nunca foi reconhecido pelos alemães. Então, ele sempre vivia descendo o pau, principalmente em Hegel, porque ele falava que Hegel era um cara, né, que era, porra, os alemães se respeitavam pra caralho e tal, mas ele falava, mano, Hegel, na verdade, ele só escrevia a palavra difícil e deixava quem tava lendo ele dar o significado pra palavra. Mas ele mesmo não tava expressando ideia nenhuma, ele só parecia sofisticado, é aquela história do rei pelado, sabe? Só consegue enxergar a roupa do rei que é inteligente, ninguém tem coragem de falar que o rei tá pelado. Então, o Schopenhauer... Tipo o filme Cabeça, que ninguém entendeu e fala, ah, deve ser fantástico, né? É isso, exatamente, que o Schopenhauer falava isso. Boa parte dos intelectuais alemães é palavra complicada que ninguém tem coragem de dizer que no final não diz nada, com medo de parecer que não entendeu. E ele dizia o seguinte, pra maior parte das pessoas é mais fácil morrer do que pensar, porque a maior parte das pessoas vão até o precipício junto com alguém que tem uma opinião própria e aprofundada e que leva as outras pessoas a acreditar que aquela opinião dele é consenso. É o lance da manada, né? Exatamente. Cara, é fantástico isso, velho. Não, é muito bom. Cara, ele tem um livretinho assim, que é a arte de ter razão. Qual que é? Esse é o primeiro? Se eu for querer ler, você me aconselha a começar por esse? Esse é o primeiro, que é o... Acho que foi... Tem uma tradução no Brasil que é, acho que é... Como vencer um debate sem ter razão. Eu já vi... Eu tenho ele no meu Kindle. É bem fino e é muito bom. É gostoso de ler porque ele fala fácil. Porque uma das principais críticas dele era muito autor, muito filósofo, escreve complicado porque não tem ideia nenhuma pra passar. Então ele escreve complicado, principalmente em alemão, que tem como você... que já é uma linguagem difícil. Que tem palavras quilométricas, não é? Para os próprios alemães já é complicado. Não, eu já fui lá, tem palavra que você via na placa, que a palavra... Uma palavra só significava estrada alta da floresta negra, não sei o quê. E era uma palavra só... E ele falava, pô, essa galera usa muito a palavra complexa porque não tem ideia pra passar. Porque quem tem ideia pra passar passa com clareza, com simplicidade. Eu acredito nisso também. E é exatamente isso que ele faz. E é um livro fininho, assim, e que ele expõe, assim, a maior parte das estratégias, das falácias, né, que as pessoas costumam utilizar em debates. Falácia explica o que é falar. Falácia é tipo um... Não é bem uma mentira, mas é um... Por exemplo... Um truque, né? É um truque argumentativo pra você parecer que tem razão sem necessariamente ter. Então, por exemplo, o que ele falava muito? A maior parte dos debates, você não quer mostrar que você tem razão. Você quer mostrar... Você não quer mostrar que aquilo que você tá defendendo é a verdade. Você não tá falando sobre o objeto do debate em si. Então a gente tá debatendo, por exemplo, sobre... Esse boné. É ser azul, né? Então, eu tô defendendo que esse boné é azul, o Villalela tá defendendo que... Não, vamos trocar. Eu tô defendendo que esse boné é vermelho, o Villalela tá defendendo que esse boné é azul. Então, o que que é o objeto da discussão? É o boné, se ele é azul ou se ele é vermelho. É a cor do boné. O que que o Schopenhauer diz? A maior parte dos debates não é sobre o objeto em si. Então não é... A gente pode estar até debatendo a cor do boné, mas o debate não é sobre a cor do boné. O debate é sobre as pessoas. Então, as pessoas... Quem é você pra dizer que esse boné é vermelho, é isso? Exatamente. É mais ou menos esse o raciocínio. Por exemplo, eu falo... É, você tá falando que esse boné aqui é vermelho, mas você sabe que vermelho significa comunismo, né, Villalela? E você é anticomunista. Então não faz sentido nenhum você defender que esse boné é vermelho. Então, ele mostra como a maior parte das discussões... Você não tá dizendo mentira, mas você tá enganando o público. Você não tá falando sobre o objeto da discussão, você tá falando sobre a pessoa. E ele mostra, e quando a gente para pra pensar, é realmente isso. A maior parte das discussões humanas não é sobre a discussão, é sobre a pessoa. Exatamente. Você tenta mostrar ou que aquela pessoa é incoerente, ou que ela é despreparada, que ela não sabe do que tá falando, mas sem necessariamente provar que você tá certo. É. Mas você tava falando sobre esse livro, você falou sobre falar, se ia falar mais alguma coisa. É isso não, é basicamente isso. É porque... Você tá falando do Schopenhauer. Então, mas é isso que eu tô falando, do livro e do Schopenhauer. Esse lance de como vencer uma discussão, um debate sem ter razão. Porque dá pra você vencer uma discussão sem ter razão. Não, claro, pô. Isso é louco, né? É, porque se não desse, não tinha nazismo, fascismo, comunismo. Exatamente. Todos os grandes massacres da humanidade foram cometidos de gente que ganhou debate sem ter razão. E dá pra você mentir só falando a verdade. Dá pra você mentir só falando a verdade, também. Não é louco isso. Que é uma das coisas que é a propaganda clássica da Folha, né? Da Folha, né? Falando o Luciano do Hitler. Pra quem não lembra disso, dá uma olhada nessa propaganda. E que até ganhou, foi premiada, né? E que eu acho que é muito do que a imprensa faz hoje, né? Tipo... Ela mostra um espectro que não tá mentindo. Que não tá mentindo. Que não dá pra entender o todo, só por aquele espectro. Exatamente. É tipo... O Vilela foi atropelado por um bêbado. Aí, só que não dava pra saber que o bêbado, na verdade, é um cara que tomou uma taça de vinho e que o Vilela tava pelado, cheirado na rua, pedindo pra ser atropelado. Obrigado. Obrigado.